Durante toda esta semana, uma série de ações estão sendo realizadas em todo o Brasil para alertar sobre o tráfico de pessoas. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalva, que tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Além da semana e das ações que vão se desenvolver, hoje é um dia importante. É o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Sobre as ações da semana, sobre esse dia, sobre o que o Brasil está realizando para combater este crime, eu converso com Paulo Abraão, do Ministério da Justiça. Boa noite, secretário. Como que o Brasil se insere nessa temática de combater o tráfico de pessoas? O Brasil tem estruturado um plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas que atua em três eixos fundamentais. A linha da prevenção, por meio das campanhas que são realizadas, inclusive essa do dia de hoje, em relação ao Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, que engloba ações que estão ocorrendo em todo o Brasil. Ações de atendimento às vítimas, que precisam de assistência social e orientação particularizada. E também as ações repressivas na organização do nosso sistema de justiça, das nossas polícias e da criação de uma metodologia de padrão no modo de se abordar o tema, para que a gente consiga cada vez mais desmantelar essa rede de organizações criminosas que tem instrumentalizado a vida das pessoas para fins de exploração. Como que o senhor vê a questão da notificação? A subnotificação ainda é grande no país ou a gente está avançando também nessa área de conseguir descobrir os crimes e puni-los? Até muito pouco tempo atrás, esse era um tema praticamente invisível no Brasil. E foram sendo tomadas medidas estruturantes para que a sociedade e as vítimas pudessem cada vez mais resgatar a confiança nas instituições e pudessem denunciar, fundamentalmente, pois sem a denúncia nós não conseguimos estartar todo o ciclo de repressão, de prevenção e de atenção às vítimas. Acabamos de publicar ontem, por ocasião desse Dia Internacional, o primeiro relatório de estatísticas consolidadas sobre o tráfico de pessoas. E esse relatório indica um crescimento exponencial no número de denúncias e na capacidade do Estado brasileiro de identificação dessas vítimas. Nós devemos ver isso não como um fenômeno de elevação da ocorrência criminal no Brasil, mas sim de que, pela primeira vez, nós estamos efetivamente conseguindo detectar a ocorrência do fenômeno em várias regiões, seja no tráfico interno, seja no tráfico internacional. As denúncias são anônimas, né, secretário? As denúncias podem ser feitas pelo DISC-100, pelo DISC-180, pelo site do Ministério da Justiça, perante as autoridades das nossas delegacias da Polícia Federal ou qualquer uma das nossas unidades da Defensoria Pública da União. Lá fora elas podem acontecer na nossa rede consular, que já está capacitada para dar atendimento e as pessoas que quiserem manter o sigilo da sua identidade, ela será devidamente preservada. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Renata.